Valdir Sequinel Filho é o novo reitor da Univale e presidente da Fundação Universidade do Vale do Itajaí. Ele comanda a instituição no quadriênio 2018-2022. Natural de Uruçanga, é mestre e doutor em Química Orgânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Na posse, ele anunciou a criação de setores para aproximar a instituição do poder público e para desenvolver o papel comunitário. Estaremos criando setores específicos para termos uma maior proximidade com o poder público e o poder privado, no sentido de estarmos minimizando todas essas questões mencionadas e muitas outras que se encontram dentro do nosso plano e nosso planejamento já aprovado. O papel de Universidade Comunitária é muito forte e no sentido de consolidar, nós estamos criando uma vice-reitoria de extensão e assuntos comunitários, visando fortalecer ainda mais a nossa natureza comunitária. Sequinel substitui o professor e advogado Mário César dos Santos, que comandou a instituição desde 2010, uma gestão que teve as contas questionadas na Câmara de Vereadores, mas que deixou um legado acadêmico reconhecido nacionalmente. Os avanços foram os ótimos resultados alcançados em todos os ranques oficiais e os ranques que analisam o desempenho das universidades catarinense e brasileiras. Felizmente, os nossos posicionamentos foram sempre os melhores, somos considerados a melhor universidade não pública do Estado, temos excelentes ranqueamentos em diferentes óticas, temos os melhores cursos do país pelo guia do estudante, temos uma situação hoje do cenário universitário brasileiro bastante reconhecida, o que é fruto não do trabalho pessoal, mas do trabalho de uma dedicada equipe, que ao longo dos últimos anos muito se dedicou para que nós alcançássemos esses resultados. Vereadores acompanharam a cerimônia de posse. A expectativa dos parlamentares é que com a nova gestão, a Unival estreite os laços com o poder público. A gente espera que com essa mudança, em virtude que nessa última gestão a gente sabe, ficou bem claro para toda a sociedade, que a Câmara ficou bem excluída do processo. Não houve um acompanhamento entre Câmara e Reitoria Univala, ou Reitoria Univala e Câmara não teve essa parceria. A gente espera que com a nova gestão agora do doutor Siquinel, a gente retome o diálogo para que a Câmara possa ser parceiro e ajudar naquilo tudo que for necessário. A Câmara nós vimos por muito tempo aqui se manifestando sobre a questão financeira da universidade. E temos um pouquinho mais de transparência com a própria Câmara de Vereadores e com o poder público, e com a comunidade acadêmica também. Mas o professor Siquinel, que agora foi eleito o reitor, é uma pessoa que tem extrema experiência e tenho a certeza que vai transparecer e dar continuidade. É um bom trabalho também que foi executado aqui pelo reitor Mário César dos Santos. E a expectativa é de uma universidade que vá assim prosperar ainda mais e contribuir ainda mais com o nosso município de Itajaí. A cerimônia foi acompanhada por diversas autoridades locais. A universidade é uma grande mola propulsora de desenvolvimento tanto da cidade de Itajaí como de toda a nossa região aqui da Anfo. É fundamental o fortalecimento e o apoio do poder público para com a universidade.